Amor Amor Est канал Amor Ad Amo อ Amor E por mim só, e por mim só, e por mim só, tô lá, nem iga minha. E por mim só, e por mim só, e por mim só, e por mim só, tô lá, nem iga minha. E som que não pode passar, e não pode passar toda a difesa. É mais mais belo, e mais mais prou, e a freça para Folha, E por mim soto, e por mim soto lá nemica minha Nem mais o pão, nem mais o pão, presa para podria E por mim soto, e por mim soto lá nemica minha Som disposto a finir, só disposto a finir, tá, pego um pés Som disposto a finir, só disposto a finir, tá, pego um pés E se posso, e se posso, e se posso, e se pode imprese El Andrasuto, el Andrasuto esconderá, pe rece E se posso, e se posso, e se pode imprese El Andrasuto, el Andrasuto esconderá, pe rece